Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, saiu uma reportagem no site no portal Terra sobre o caso Flor de Lis e aqui traça o caminho do crime, o caminho da compra da arma até a execução do pastor. Filho biológico de Flor de Lis, Flávio dos Santos Rodrigues é acusado de ter atirado contra o padastro. Irmão adotivo Lucas César dos Santos de Souza intermediou a compra da pistola usada no crime. No dia 13 de junho de 2019, o motorista de aplicativo DPS de 38 anos decidiu dar uma pausa nas corridas e dirigiu seu Ford Fiesta até a boca de fumo da Cocada, uma das favelas de Niterói. Viciada há uma década, precisava comprar cocaína. Como sempre pegava a droga no mesmo lugar, o motorista logo reconheceu que o vendedor da vez era pirulito, um jovem negro e de cabelo raspado de maquininha, mas só ficaria sabendo depois que o traficante na verdade se chamava Lucas César dos Santos de Souza e tinha 19 anos e fazia parte da última leva de jovens adotados pela deputada Flor de Lis e pelo pastor Anderson do Carmo, que seria executado a tiros naquela semana. Em depoimento, DPS narra que Lucas aproveitou a ocasião para perguntar se ele não conseguiria uma arma de fogo para vender, de preferência uma .40 ou 9mm, calibres normalmente usado por forças policiais. Um amigo playboy que está querendo, só não comenta com ninguém aqui na Cocada, teria dito o jovem que iria ganhar um dinheiro caso a transação fosse bem sucedida. O motorista de aplicativos estranhou o fato de o pedido especificar até mesmo o calibre da arma, mas achou melhor não comentar. Um morador da favela de Arrastão, em São Gonçalo, procurou na mesma noite um traficante do bairro, às vezes chamado pelo codinome de Colômbia, às vezes por Bolívia, que por sua vez indicou o contato de outro criminoso na favela Nova Holanda, no complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Pelo WhatsApp, o contato teria enviado a foto de uma pistola preta, da marca Bersa, 9mm, que sairia por R$ 8.500, mais R$ 500 pelas munições, num total de R$ 9.000. Ao receber o retorno, o filho adotivo de Frodilize ficou de consultar o tal Playboy. Lucas perdera o pai para o tráfico e a mãe para o câncer, criado em áreas dominadas pelo Comando Vermelho, a maior facção do Rio de Janeiro. Ele viveu até o início da adolescência com quatro irmãos biológicos no barraco de uma tia em Itaboraí, onde ficavam largados e tinham uma vida muito pobre. Certo dia, há mais ou menos sete anos, o casal de pastores apareceu por lá. Disse querer adotá-los e, para surpresa dos órfãos, na mesma hora os levou para Niterói. Embora até tenha cuidado da sonoplastia dos cultos por um tempo, o jovem nunca se adaptou à nova família. Em casa, passou a protagonizar conflitos, abandonou a escola, saía escondido e foi acusado de furtar relógios de marca dos irmãos adotivos. Segundo testemunhas, também se sentia discriminado e chegou a ser expulso por Anderson após uma de suas fugas para frequentar baile funk. Em redes sociais, começaram a aparecer fotos do jovem portando pistolas ou fuzis. Pela família, também corria notícia de que Lucas se envolvera em uma troca de tiros com policiais e, apesar de não ter sido aliado, machucou uma perna. Pouco antes de completar 18 anos, foi detido por suspeito de tráfico de droga. Faltou audiência da justiça e passou a ter um mandado de apreensão aberto contra ele. À polícia, Flor de Lis contou que alugou um kitnet para o filho adotivo, próximo à sua casa. De acordo com ela, Lucas seria uma pessoa carinhosa, mas que o exemplo do pai biológico ainda o influenciava. Até então, visto como um problema pelo histórico de criminalidade e suspeito de integrar o comando vermelho, Lucas passou a ser considerado uma solução para a célula que queria ver o pastor Anderson morto, aponta as investigações. Entre os denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ele é o único que não fazia parte da chamada primeira geração da família. Em janeiro de 2019, Lucas teria recebido uma mensagem da irmã adotiva Marzi Teixeira da Silva, de 36 anos, que é atribuída pela polícia a Flor de Lis, pedindo para simular um assalto contra Anderson. Pelo serviço, ele receberia R$ 5.000 e os relógios do pastor, cuja coleção somava mais de 15 unidades de marcas sofisticadas. Lembrando que muito possivelmente esses relógios foram todos comprados com os dízimos daqueles que doam seus dízimos na Cidade do Fogo, o Ministério de Flor de Lis. No seu primeiro interrogatório, realizado menos de 10 horas após o assassinato, Lucas negou participação. No dia, afirmou que desconhecia qualquer ameaça contra o pai adotivo. Com o transcorrer da investigação, a polícia concluiu que ele não estava na casa de Flor de Lis no momento do homicídio e, portanto, não poderia ter apertado o gatilho. Contudo, também iria responder pelo crime. Para a investigação, ele foi o responsável por conseguir a arma usada na ação. O motorista de aplicativo é a principal testemunha para esclarecer como a pistola Bersa modelo TPR-9 foi parar com familiares de Flor de Lis. Segundo o DPS, horas após ter mostrado a imagem da arma para Lucas, recebeu uma mensagem de um outro homem no WhatsApp. O interlocutor dizia ser amigo de Lucas e já teria conseguido fechar um negócio contraficante do Complexo da Maré. Será que o motorista de aplicativo não poderia combinar algum ponto de encontro na região e de lá guiá-lo até a Praça de Nova Holanda para pegar a arma encomendada? DPS fez os cálculos. A corrida custaria R$ 70,00 pelo aplicativo, mas só aceitaria R$ 100,00. Afinal, não se tratava de um serviço convencional e tinha que cobrir a tarifa do pedágio. Dinheiro não é problema, teria aceitado o interlocutor. Pela foto do WhatsApp, a testemunha reconheceria depois que o playboy era na verdade Flávio dos Santos Rodrigues, de 39 anos, filho biológico de Flor de Lis. A relação dele com o pastor Anderson nunca foi das melhores. Descrevem familiares que ainda na juventude, ele saiu para morar com a avó materna, após o casal de pastores começar a receber muitas crianças em sua casa. Para a testemunha, Flávio tem perfil reservado, mas de temperamento forte. Relatos de supostos conflitos de convivência incluem um episódio em que, durante uma desavença, ele teria desferido uma tesourada nas costas de um irmão. Após terminar um casamento, foi acusado de violência doméstica e ficou um tempo em Brasília, antes de voltar para a casa da mãe, meses antes do homicídio. Quando estava na capital federal, segundo um dos depoimentos, teria comentado que Anderson, o pastor Anderson do Carmo, roubava muito dinheiro de Flor de Lis e, por isso, ele acabaria com o sofrimento dela. O motorista de aplicativo conta que ele próprio foi dirigindo na frente no Ford Fiesta, até o local combinado com o traficante. Na sua cola, Flávio conduzia um Fiat Uno. Passava das 19 horas, no dia 15 de junho, quando o criminoso chegou em uma moto Honda PCX de cor branca, segurando dois pacotes, ambos enrolados em papel filme. Flávio teria feito o pagamento em espécie. Por não ter emprego formal, arcar com pensão de filho e declarar renda mensal de cerca de R$ 2.000, os investigadores acreditam o financiamento a Flor de Lis, ou seja, o dinheiro dado para comprar pistola que matou a pistola, pertencia à deputada Flor de Lis. De uma forma ou de outra, o dinheiro usado ou é do contribuinte que paga o salário do deputado, no caso do deputado federal, ou é de fiéis da igreja que pagam dízimos e ofertas na Cidade do Fogo. De qualquer forma, o dinheiro usado para comprar a pistola que matou o pastor Anderson do Carmo saiu de dinheiro do povo. Rapidamente, o traficante contou as notas, entregou os embrulhos e, com um aperto de mão, selou a venda da pistola que seria usada menos de 48 horas depois para assassinar o pastor Anderson do Carmo. Como tinham mandados judiciais em aberto por outros supostos crimes, Lucas e Flávio foram detidos ainda em junho de 2019, no dia seguinte da execução do pastor Anderson do Carmo. O mais novo respondia por tráfico, o mais velho pela lei Maria da Penha. Agora, também acumulam as ordens de prisão por envolvimento na morte do pastor e estão em cadeias diferentes. Flávio teria confessado que atirou no pastor Anderson do Carmo. Mais depois, a defesa contestou a legalidade do depoimento e acusou a polícia de tê-lo coagido. No fim do ano passado, a justiça do Rio de Janeiro chegou a determinar que ele fosse levado à unidade de segurança máxima por suspeita de pressionar o irmão adotivo a mudar o depoimento e de usar o celular no presídio para falar com a deputada Flor de Lys. Shalom, galera! Fica de olho no canal, que logo, logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho